Tem alguns tipos de obsessão que a pessoa às vezes nem percebe que está sendo obsediada. Você quer ver um exemplo? A hipocondria. A hipocondria, ela pode ser um processo obsessivo. Tem obsessores que ficam martelando na cabeça da pessoa que ela está doente, que ela precisa tomar remédio, que ela não está bem. Então, ela acaba achando cada dorzinha, cada coisinha que ela sente no corpo, que ela vai morrer, que ela tem um mal terrível. Isso, às vezes, são ações de consciências negativas que estão só fazendo você ficar perturbado. E, muitas vezes, esse é o processo que eles utilizam para adoecer a pessoa. Porque essas consciências extrafísicas, os espíritos, eles podem nos adoecer, fazendo uma manipulação, usando energia para que a gente fique doente. Eles conseguem fazer isso conosco também. Só que é muito mais difícil. Como eles agem mais facilmente para nos adoecer? Plantando pensamentos que nos adoeçam. Fazendo com que, principalmente, a gente pense que está doente ou que está sofrendo de uma doença grave. Quando você pensa assim, você está dando esse comando para as suas células e você acaba adoecendo de verdade. Então, fique esperto, porque hipocondria pode ser um processo obsessivo, viu?